Quando eu entrei aqui em 1977 para trabalhar no cinema, eu tinha estado a trabalhar no Jornal de Notícias, saí do Jornal de Notícias e pedi... Teve quanto tempo mais ou menos a notícia? De 74 a 77. Eu quando vim para... Em 77, sim. Acho que foi no primeiro semestre de 77, já não me lembro exatamente. E eu comecei logo a trabalhar. Na altura, isto ainda estava em obras. Isto aqui era uma casa, casa das beiras, sim. Estava em obras para transformar isto, o projeto do JAS, para fazer... Ainda estava em obras, o laboratório ainda não estava a funcionar. Mas comecei logo a trabalhar com... Lembro das cheias, estamos a falar de cheias de 77. Andei a filmar uma Bolex. As cheias... Depois trabalhei logo a seguir num primeiro filme que eu fiz aqui, que fui o realizador de um filme. Logo no princípio. Primeiro montei um Cuxa Canemba. A parte de som... Lembro que fiz uma montagem de som. O filme foi filmado pelo Fernando Silva, mas não tinha som. Então, eu fui buscar entrevistas à rádio, principalmente entrevistas à rádio. Peguei uma série de sons de entrevistas à rádio. E depois fiz uma montagem... Sobre aquelas imagens que havia sobre as cheias, que já estavam montadas. E lembro que esse filme não tinha locução por cima. Era tudo baseado com o som de entrevistas que havia. Tipo o Cuxa Canemba, não? O Cuxa Canemba. Eu fiz o Cuxa Canemba todo. Desde as primeiras experiências com o Cuxa Canemba até acabar tudo. Porque eu trabalhava sempre no Cuxa Canemba. É sobre isso que depois voltaste a querer falar no dia vivo. E no Cuxa Canemba era a direção de fotografia? Eu fazia tudo. Porque na altura que era uma equipe fazíamos tudo. Depois tínhamos uma espécie de direção corrotativa. Mas depois... Acho que não sei como era um mês... Não sei como é que era um mês... Todos os meses, ou todo o Cuxa Canemba havia um responsável. Depois mudávamos sempre, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo eu também era cameraman e fazia... Também participava como cameraman, não é? O José Cardoso veio para cá depois. Ele veio da beira para cá. Já não me lembro quando, mas já foi depois. E como é que veio essa oportunidade de trabalhar juntos? Estava uma boa experiência, não é? Não havia outra oportunidade. Só havia uma oportunidade de trabalhar. Só éramos poucos, não é? Todos tínhamos que trabalhar juntos, não é? E depois também, o filme era preto e branco. O laboratório de cinema estava ainda a fazer ensaios, porque havia coisas ainda a corrigir. Eu lembro a primeira filmagem. Eram umas filmagens noturnas. O que nós fizemos na Costa do Sol, que é aquela história do Caranguejos, que depois... O Luís Simão é que era... Foi a primeira pessoa que foi ver o negativo e dizia... Está tudo estragado, não se vê nada, não tem nada, não tem imagem, nem nada. Lembro-me perfeitamente disso. Eu disse, ah, não é possível, nós metíamos a luz e não sei o quê. Então, eu fui ver, de facto, o negativo. E, de facto, como era uma filmagem noturna, é tudo escuro, como é evidente. Não é como se fosse uma filmagem diurno. Então, o negativo era extremamente denso. Quer dizer, não era denso, aliás, era o contrário. Era um negativo que era muito claro, porque estava tudo transparente. E, então, o Luís Simão não tinha nada. Mas não tinha, de facto, a imagem, que era a imagem que eu tinha idealizado e que tinha... E, assim, então, para aquilo. Dizemos, ah, não, vamos fazer a cópia, não sei o quê, vamos ver. E, de facto, não havia problema nenhum. Estava certo. Lembro-me perfeitamente disso. Hoje, com o vídeo, a gente vê logo o resultado, não é? Mas, naquele tempo, a gente tinha que filmava, não é? Temos que medir a luz para saber exatamente o que é que... Imaginar o que é que ia acontecer. Portanto, trabalhava-se em negativo. Depois era feita uma cópia única, com uma única luz. Mas a gente sabia que, depois, aquela... Na parte final havia de haver o grading, que selecionava as luzes todas para ficar tudo, mais ou menos, com continuidade e ter a mesma densidade. Já me passou pela cabeça. Aliás, eu fiz vários filmes como realizador de documentários. Pambéria na Zimbábue. Quando estivemos no Zimbábue? Não. Isso foi quanto tempo? Foi sobre a independência do Zimbábue. Foi em 1980 a independência do Zimbábue. E, então, esse filme é um filme de documentário de 52 minutos, hora de televisão. Não, o filme ficou pronto depois, em 81. Sim, mas foi em 80 clases, não é? Sim, em 79, 80. A independência é de Abril, de 1980. E, então, aquilo foi uma coprodução que fizemos com Angola, sobre o Zimbábue. Então havia duas equipas, uma angolana e uma moçambicana, que fizemos a cobertura sobre tudo o que estava a acontecer sobre a independência do Zimbábue. E, então, depois o filme foi montado aqui, em Moçambique. Veio uma montadora de Angola, que esteve aqui a trabalhar com a nossa montadora aqui, que era a Ofira. Ofira Alice, que era a mulher... Não sei. Era a mulher do Ron Alice, que era o homem do laboratório. Eram canadianos que trabalhavam aqui. Com cooperantes, não é? Sim, sim. E esse filme teve sucesso. Aliás, é um filme, ainda agora, no Zimbábue, é o único filme que eles têm a sobre a independência do Zimbábue. O primeiro documentário que eu fiz, também aqui em Moçambique, estávamos a usar a primeira... Tínhamos uma câmara de filmar, a Reflex BL-35, que era um luxo, na altura. que tinha planos de sequência, em que, para não perdermos o fio da história das pessoas a falar, aquilo eram magasins de quatro minutos, havia planos de quatro minutos, sem cortes. sem parânteses. Sem parânteses. Sem parânteses. Eu tenho a impressão que este filme, inclusive, até foi premiado em Amiens, na França. Justamente porque considerar aquilo, considerar uma espécie de filme direto, filme sem montagem, o cinema verdade, quer dizer, aqui não havia efeitos, não havia nada. Sim, sem manipulação melhor. Então, esse filme tinha quarenta minutos, eu lembro perfeitamente. Então, filmámos, portanto, essas eleições, fizemos uma montagem do que acontecia lá nas eleições e depois, para enquadrarmos o filme e termos um princípio, um meio e um fim para o filme, fizemos umas filmagens aqui, lembro que ali no... havia uma sala de projeção ali embaixo. Então, havia uma exortação para as eleições do Samora Machel, ele fazia a exortação para as eleições, fazia um discurso, vamos fazer eleições e então, nós introduzimos como se estivesse no cinema móvel, apresentar lá na... tanto na aldeia onde iam haver as eleições, havia um... projetava-se a exortação do... do Samora e depois as pessoas no dia seguinte iam... iam eleger, iam votar, fazer as eleições. Então, essa parte nós fizemos uma montagenzinha aqui, uma projeção no... filmámos como se estivesse a projetar numa coisa, depois tínhamos... então fizemos um pequeno truque assim cinematográfico. Então, aparece primeiro a exortação, como se estivesse apresentado lá na aldeia às pessoas e depois aparece o próprio presidente no discurso dele e depois aparecem as eleições e não sei o quê. e depois acabam as eleições, tem já os deputados eleitos e não sei quanto. Então, era um documentário assim, muito simples, não é? É bem interessante mesmo para analisar, porque o tal direto que eles tanto elogiaram tinha uma grande montagem. Tem uma moja, aquela coisa que nós fizemos aqui, o efeitozinho aqui. Era um direto extremo. Tchau.